Eu acho que ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que eu sonhei Deu muito mais do que eu podia imaginar Prometo que ao seu lado eu vou estar Nas horas mais difíceis eu contigo vou chorar E onde quer que a vida te levar O meu coração vai chutar Para sempre vou te amar E Deus já tem um plano para nós É preciso paciência ouvir sua voz O que será que meu Deus pensava Quando criou você É preciso paciência ouvir sua voz É preciso paciência ouvir sua voz